Eliana? Oi! Beleza? Tudo bom? Como é que você tá? Saudade? Como é que você tá? Tudo bem? Beleza? Eu te vi passando por aqui, de repente entrei, tô te seguindo há mais de 5 anos. Bacana. Como é que você se chama? Pablo. Pablo. Eu sem querer te interromper, mas a gente pode conversar um bocadinho? Longe. Você é muito simpática. Você é meu dentista? É. Eu sei tratar de dente também. Sabe? Aham. Você é dentista? Não, mas eu tenho parte de dente e escova. Eu não sei, eu achei que você foi tão simpática comigo. Posso dividir a cadeira com você? Não, não. Pode ficar aí. Não, fica aí porque pode apertar a cadeira, pode cair. É, não, eu sei porque eu tô com uma... Senta, por favor. Tá, eu vou sentar, lógico. Deixa só eu chegar um pouquinho mais perto. Eliana. Oi. Nossa, eu adoro, gente, essa leitura. Eu tô com um projeto que eu queria falar com você. Você não encosta em mim. Não, Eliana. Imagina, eu não faria isso. É... Você tem mãos tão sensuais. Obrigada. E esse anel paga meu apartamento, caramba. Não, isso aqui é aliança. É, mas é uma aliança de... Eu sou casada. Sim, mas eu não tô tentando nada, não, pelo amor de Deus. Não, eu também não tô te dizendo isso. Eu tô te dizendo que é uma aliança e eu sou casada. É, eu sei, sem problema. Não tem problema nenhum. E... Não encosta. Adoro me provocar, né, gatona? Eu sei que você quer, sabia? Eu tô te seguindo há mó tempão. Eu conheci os sinais. Toda vez que você fala boa noite é pra mim. Só pra eu entender, você é homem ou mulher? Só pra eu entender. Eu não tenho, defini ainda. Ah, ok. Eu não defini ainda. Eu só queria conversar com você um pouquinho, sem querer chegar junto demais. Querido, querida, não sei. Se coloque, né? Eu vou pro dentista. Você me dá licença? Tá bom, pode ir. Eu tô indo embora, então. Pera aí. Olá, eu sou dentista. Com licença, com licença. Eu sou... Ah, eu era dentista. É, eu sou dentista. E eu quero dizer que eu vou atender vocês aqui na sala de espera, porque a gente tá com problema aqui na sala do dentista. Vocês podem sentar, por favor? Por favor. Pabllo, eu já... É a quarta sessão e já caíram quatro dentes seus. Pode sentar. Tá inconveniente o seu cliente. Desculpa, ela é super assim. É ótimo. O negócio é o seguinte. Fechei as grades. Tinha outra porta aqui. Eliana. Oi. Eu... Tem uma coisa que eu quero te mostrar que eu tenho certeza que você não vai resistir. Nossa. Eu... Eu não sei o que pode ser. Mas... Já vi alguém fazendo esse movimento aqui com a bunda? Hein? Tô vendo agora. Com licença, com licença, com licença. Marcão, juro por Deus que ia rolar. Eu sei, mas assim... Eu sou dentista e quero dizer uma coisa. Quem tá examinando boca aqui sou eu. Ela não faz limpeza há mais de 20 anos. Eu vou cuidar. Tá, tá, tá. Ela quer, juro por Deus. Ela não quer, ela não quer. Eu tô falando. Dá licença. Poxa, toda... Dá licença. O que vocês acham que eu sou? Peraí. Não. Peraí, peraí. O que vocês acham que eu sou? Um puxa daqui, outro puxa de lá? É. Não. Peraí. Peraí. Não, peraí. Taca, taca. Eu escolho o que eu quero. Super, claro. Ninguém. Bom, sendo assim... Merda, merda! Você não tem tempo. Você não tem tempo. Muito obrigada! Sempre bem, sempre bem.